O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Singe a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres, à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor, adora-o. E a filha de tiro estará ali com presentes, e os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro, o seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-o ao rei com vestidos bordados, e as virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipe sobre toda a terra. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente.